O novo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, veio hoje ao Brasil e se encontrou com a presidente Dilma Rousseff. Dilma recepcionou o líder venezuelano calorosamente na entrada do Palácio do Planalto. Maduro agradeceu pela amizade e apoio que a Venezuela vem recebendo do Brasil desde o governo do ex-presidente Hugo Chávez. Ele deu um quadro de chaves à presidente.